Olá, professoras e professores, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa TPC, temos aí uma novidade, né? Temos aí o ingresso da nova Copa CNP, Ana Carolina, de Ciências. Ela entrou na nossa equipe aí para reforçar mais ainda o nosso trabalho e hoje ela está sendo recepcionada com um tema muito interessante. Então, nós vamos iniciar agora com a apresentação da Ana. Olá, Ana, tudo bem? Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz com esse ingresso, fazer parte dessa equipe e espero contribuir com vocês e com todos os colegas professores para as nossas formações. Ana, de novo, seja muito bem-vinda. O tema de hoje ficou bem rico e foi até difícil que a gente conseguisse compilar todos os dados que nós tínhamos. Foi uma TPC muito, muito cheia de coisas e ela veio diretamente direcionada das respostas que vocês deram ao nosso formulário, nosso último formulário, e a problemática aí, a temática mais pedida foi sobre educação ambiental e falar mais sobre as queimadas no Brasil. Então, eu vou projetar a minha tela aqui e a gente vai começar a nossa pauta de hoje. Então, aqui é a nossa temática, né? Educação ambiental, a gente vai tratar sobre o currículo também, né? Voltado para essa área. Aqui a gente tem uma foto, né? Da trilha lá no Parque Ecológico da Gruta Santa Luzia, daqui de Mauá, né? Na verdade. Nossa pauta, então, foi tratando aí um pouquinho sobre a apresentação da Ana. O professor Orlando agradeceu muito a avaliação de vocês a respeito da nossa última TPC. Foi muito positivo, acho que foi muito produtivo trazer o professor Orlando, que é uma pessoa maravilhosa, é um profissional aí fenomenal. E ele mandou agradecer muito todos vocês aqui e espero em breve ter contato novamente com a gente, que a gente possa fazer novas formações com ele. Nós vamos trazer aí os comentários sobre o formulário, vamos tratar a educação ambiental de forma geral, trazer algumas considerações sobre a legislação ambiental, as queimadas e a legislação a respeito das queimadas, sobre a biodiversidade, a perda dela, né? Na verdade. A química e física da floresta e a saúde relacionada, as espécies exóticas, os rios voadores, ODSs, né? E os materiais de apoio. A gente pode ver aqui pela pauta que foi um tema muito difícil de a gente delimitar, porque é muita coisa para se ver, mas a gente tentou criar alguns limites. Claro que vocês vão ver que sobre educação ambiental vai ainda faltar coisas, mas a gente espera que esteja bem reforçada essa pauta que a gente fez a respeito da educação ambiental. Aqui nós temos a avaliação da nossa última TPC, então vocês podem ver aí que 63,8% de vocês considerou ela como ótima, e a gente achou muito legal, e por conta disso nós estamos pensando sempre em novas parcerias para agregar nos conhecimentos que a gente desenvolve aqui nas nossas TPCs. Vamos falar então um pouquinho sobre a educação ambiental, e aí a gente traz essa fala aqui, então que as florestas e as matas são responsáveis pela manutenção do clima, a conservação da água, que é indispensável para que se exista vida. Trazemos aqui então alguns conceitos de educação ambiental que tem no site do Ministério do Meio Ambiente, que fique claro que a gente só trouxe alguns, porque a gente tem muitos conceitos, então eu vou selecionando algumas coisas aqui para falar, e vocês, claro, têm acesso a essa pauta completa no nosso drive, que vai estar aqui no link da descrição do vídeo, bem como para quem está no grupo de WhatsApp, a gente envia também. Então aqui entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais? O indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Então é muito legal que em todas as falas aqui a gente vai ver que vai ser direcionada para a prática social, para a cidadania. Então a segunda citação aqui é é a atividade intencional da prática social que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a nossa, com a natureza e com os outros seres. Prática social e de ética ambiental. Aqui a gente traz outros dois conceitos, então tomada de consciência da realidade, aí coloca também a parte do educando como parte da comunidade que constrói valores éticos, morais, que cria atitudes e comportamentos que vão transformar a sociedade. E educação como um processo de reconhecimento de valores e clarificação de conceitos também. Temos aí a BNCC, né? E a BNCC, ela traz com fortemente a questão da temática da educação ambiental dentro aí dos componentes curriculares e dos temas transversais contemporâneos também, né? Aí ele coloca esse trecho aí, cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como as escolas, em suas respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global. Preferencialmente de forma transversal e integradora. Ela traz esse conceito aí porque dentro da política de educação ambiental, uma das propostas que nós vamos ver a seguir é a educação ambiental ser incorporada entre todas as formas de comunicação e educação formal e informal. Então, dentro das competências específicas de ciências da natureza, nós temos aí três competências, né? E dentro dessas três competências, cada uma delas, vocês já sabem, ela está relacionada com uma unidade temática, né? A primeira competência, ela parte aí do objeto de conhecimento, analisar fenômenos naturais. Então, pensando aí na unidade matéria e energia, nós temos aí, na nossa natureza, um campo vasto aí de pesquisa e de estudo. A competência 2, analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida na Terra, dentro da unidade temática, vida e evolução. E a última competência, ela trata de investigar situações, problemas e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico em suas implicações no mundo. Ou seja, o tema em questão aqui é muito interessante para refletir e investigar sobre essa temática, não só dos incêndios, das queimadas e toda a biodiversidade dinâmica da floresta e do ambiente. Dentro do nosso currículo paulista, no componente de ciências, temos aí a tarefa de consolidar e ampliar as concepções sobre fatos e fenômenos da natureza, de modo a compreender melhor o ambiente. E avaliar os impactos ambientais nas áreas do trabalho, da tecnologia, da produção da energia e de sustentabilidade da urbanização e do campo. Como o nosso currículo paulista tem, seguindo a mesma tendência da BNCC, ele traz aí fortemente a questão ambiental colocada nas habilidades. Então, dentro das competências específicas, nós temos aí a competência 4, a competência 5 e a competência 8, né? Estão relacionadas mais à área ambiental. Aí, nessas competências, quando a gente lê a Política Nacional da Educação Ambiental, a gente vê que ela está bem impregnada nessas competências. Então, mais especificamente, na unidade temática vida e evolução, né? Os objetos de conhecimento relacionam-se à vida e o fenômeno natural e social, de modo que os estudantes possam compreender processos associados à manutenção da vida, à biodiversidade do planeta Terra, assim como a fundamentação científica desses fenômenos à luz da evolução. Então, todas as nossas temáticas, os tópicos que nós trouxemos até aqui nas ATPCs para alicerçar o trabalho. Então, dentro do currículo, a gente tem aí esse tema, dentro do tema vida e evolução, né? E a gente traz aí todos esses tópicos articulados para um trabalho aí dentro das habilidades envolvendo essa unidade temática. Nós colocamos aqui algumas habilidades essenciais que estão articuladas com essa temática, né? Dentro da unidade vida e evolução, no sétimo ano, nós temos aí caracterizar os principais ecossistemas brasileiros, quanto à paisagem, à quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura, relacionando essas características com a flora, fauna específicas. Aí, como objeto de conhecimento, a gente tem diversidade, ecossistemas, fenômenos naturais e impactos ambientais. Muito importante para a retomada dos temas também relacionados principalmente com a fotossíntese, a respiração das plantas, e por aí vai. Dentro da unidade Terra-Universo, ainda no sétimo ano, nós temos aí reconhecer que o ar é uma mistura de gases, identificando sua composição, discutir fenômenos naturais ou antrópicos que se podem alterar essa composição. Então, aí é uma oportunidade para a gente tratar da poluição atmosférica e principalmente desse tema, dessas problemas que temos agora com relação às queimadas e aos incêndios. É uma oportunidade excelente para a gente problematizar isso. Ainda na unidade temática Terra-Universo, no oitavo ano, nós temos aí identificar variáveis envolvidas na previsão do tempo, simular situações nas quais elas possam ser medidas, a partir da análise de dados como temperatura, umidade e pressão. Temos aí o tópico de clima, conceitos básicos de meteorologia, que nós vamos ver aqui. Dentro da unidade Vida e Evolução, no nono ano, nós temos aí propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais na comunidade e na cidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas, ideias evolucionárias e principalmente ali a preservação da biodiversidade. Tratando então agora do currículo do ensino médio, a gente traz aí na parte mais introdutória do currículo, falando sobre o ambiente natural, lançar a mão das ciências como provedoras de linguagem, instrumentos e critérios, compreender os fenômenos naturais, desenvolver temas para preparar o aluno, para compreender o papel dele no ambiente, contribuir para a preservação do meio ambiente. e aí a gente traz algumas habilidades específicas dos componentes. Aqui eu vou passar rapidamente, depois vocês vão ver um pouquinho mais que vai estar disponível. Então, aqui as radiações e aí a gente vai ver daqui a pouco como a radiação pode afetar. A Sarah vai falar um pouquinho sobre isso com a gente. vai trazer aqui reconhecer forças de interesse entre as moléculas, reconhecer a perturbação da biosfera que é causada pela poluição. Em física, a gente tem aí analisar as situações do cotidiano e as transformações de energia, aplicar fenômenos térmicos do cotidiano, e identificar as radiações que são aí diferentes. Biologia, identificar e caracterizar as formas de uma população que vive em comunidade e baseados em situações concretas, por exemplo, os incêndios florestais que a gente tem. Analisar aí os argumentos que se relacionam à produção de organismos geneticamente modificados. Então, a gente está falando aí de áreas de cultivo, que é um dos grandes motivos para as queimadas. Analisar a relação do homem e o meio ambiente também, em situações concretas. Sobre as considerações de legislação, nós vamos tratar aqui principalmente da educação ambiental. e vamos deixar um pouco de fora a legislação vigente em si, porque ela é muito extensa. Mas, de qualquer forma, deixamos aqui nas referências dos nossos materiais para que vocês entrem e acessem, se for o caso, se vocês quiserem se aprofundar mais a respeito desse assunto. Então, a princípio, a gente traz essa lei aqui, 9.795, que é de 27 de abril, que vai tratar diretamente sobre a educação ambiental. Então, nós temos aqui destacados alguns tópicos que nós achamos relevantes. E aí, vocês depois fazem a leitura completa. Então, eu vou ler esse primeiro artigo quase que integral e depois eu só vou fazendo essas observações. Então, os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas aí para a conservação do ambiente e o uso comum do povo, né? Essencial, a qualidade de vida e a sustentabilidade. tratando aí dentro dessa lei, então, a gente tem a educação ambiental como componente essencial e permanente da educação. Todos têm direito à educação ambiental e aí a gente tem incorporado aqui dentro as políticas públicas que vão tratar dessa dimensão ambiental. Então, promover a educação ambiental de forma integrada, então, em programas educacionais é muito importante. Nós temos aí os órgãos que são integrantes desse processo. A principal aí vocês vão ver ao longo dessa parte da apresentação que é a CISNAMA. Então, promover ações de educação ambiental é o principal foco desse sistema nacional. Então, nós temos os meios de comunicação em massa que têm um papel importante e que vão disseminar essas informações e as práticas educativas. Então, nós temos aí TV, internet, o rádio, todos como meios de comunicação que têm que ter esse serviço à população de expor essas práticas educativas relativas ao meio ambiente. Nós, no que se refere a empresas, entidades, instituições que são públicas e privadas, nós temos a capacitação dos trabalhadores, então, para que o trabalho deles reflita tanto dentro da empresa, na melhoria e controle do que acontece no ambiente de trabalho, quanto nas repercussões que a gente tem que ter aí dentro do processo produtivo em si, dentro dessas empresas. A sociedade, a gente coloca aí a formação de valores, atitudes e habilidades para prevenção, identificação e solução de problemas ambientais. Então, esses são, vão ser alguns princípios básicos também aqui da educação ambiental, o enfoque que é humanista, holístico, democrático e participativo. Então, uma forma de educação ambiental integral, concepção de que o meio ambiente aí é uma totalidade e aí tem o enfoque da sustentabilidade, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, a ética, o trabalho, as práticas sociais, a educação, todos vinculados, a continuidade aí do processo educativo, que não acaba na escola, na verdade, a avaliação crítica do processo de como se se dissemina o conhecimento a respeito da educação ambiental, uma abordagem articulada dessas questões, o reconhecimento, a pluralidade, a diversidade que a gente tem, os objetivos aí fundamentais da educação ambiental, então, vão ser esses daqui, desenvolvimento de uma compreensão integrada do ambiente, a democratização das informações relativas ao ambiente, e aí a gente vai falar daqui a pouco mais voltado para a nossa temática que é sobre queimadas, incêndios florestais, que é o INPE, que é um grande fornecedor desses dados, um estímulo e um fortalecimento a criação de uma consciência crítica a respeito das problemáticas ambientais, o incentivo à participação individual e à coletiva também, o estímulo à cooperação, o fomento, o fortalecimento da integração com a ciência e com a tecnologia, e o fortalecimento da cidadania, a autodeterminação dos povos e a solidariedade, então todos nós somos responsáveis pelo ambiente, não é uma mudança que vai acontecer de forma imediata, a gente sabe que as temáticas ambientais não são novas, elas vêm sendo abordadas há muitos anos e é uma mudança progressiva que começa principalmente nas nossas salas de aula a respeito dessa educação que a gente tem que dar aos nossos estudantes. Tratando aqui sobre as queimadas e a legislação vigente a respeito disso, nós temos aí que a biodiversidade ela sofre com essas grandes queimadas que podem ser chamadas também de incêndios florestais e que eles dizimam espécies e causam um impacto enorme nos nossos ecossistemas. Então o ser humano ele é o causador da maioria das queimadas. Então quando ele faz por exemplo a limpeza dos quintais que a gente sabe que é uma prática muito comum aqui no Brasil de ah eu produzi lixo eu tenho uma grande quantidade de folhas as pessoas tem por hábito fazer a queima principalmente em cidades mais remotas a gente sabe que aqui nas cidades maiores onde a gente tem uma coleta seletiva e coleta de lixo mais atuantes a gente sabe que a queima de lixo é menor mas ainda é uma prática bem comum aqui e essas queimadas por vezes podem exacerbar suas proporções nós temos principalmente como motivo das queimadas no Brasil atualmente tanto na Amazônia quanto no Pantanal a implantação de áreas de cultivo de pastagem e como a gente já bem colocou aqui as perdas inestimáveis que essas queimadas provocam no ambiente então promover a queima do lixo nos quintais terrenos ele está sim sujeito a multa e é uma lei de crime ambiental e a lei dela está aqui para vocês se vocês quiserem se aprofundar com os alunos lei 9.605 do dia 12 do 2 de 98 então quando as queimadas elas têm como consequência os incêndios florestais que é quando se perdeu já o foco que era exclusivamente determinado lixo ou determinada área torna-se um incêndio florestal e esse indivíduo que provocou ele virou um infrator e aí ele sofre sanções penais de acordo com a lei 9.605 uma outra coisa muito importante aqui é que os nossos ecossistemas principalmente a Amazônia e o Pantanal eles têm sido objetos de grande preocupação e polêmica tanto a nível nacional quanto internacional e aí a gente tem novamente que a técnica de retirada da vegetação por meio das queimadas em si dos incêndios ele é muito comum aqui no Brasil uma forma da agricultura e pecuária liberar uma área que eles podem posteriormente usar e aí a gente tem aí como grandes causadores primeiro os combustíveis então a gente está falando de regiões em que a gente tem folhas secas mesmo as folhas úmidas mas a gente tem material lenhoso como gravetos galhos ali soltos coisa muito comum nas nossas matas longos períodos também que a gente vai ter de estiagem que a gente tem tido cada vez mais a queda da umidade relativa do ar as altas temperaturas os ventos fortes ou mesmo os ventos constantes e mesmo a gente considerando a Amazônia como uma floresta úmida a gente sabe que ela também tem aí uma grande capacidade de pegar fogo principalmente em épocas de estiagem enquanto que o Pantanal é uma planície alagada sazonalmente alagada mas que também sofre de ciclos que são de seca e de cheia e principalmente esse ano a gente teve uma temperatura elevada nessa região e a gente teve um período de seca um pouco mais prolongado do que é costume na região então isso favoreceu muito a disseminação do fogo nós temos aqui esse programa que é do INPE do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que é sobre queimadas e aí a gente acessando esse site se vocês quiserem depois acessar ele é muito interessante ele fornece vários dados a respeito das queimadas tanto de uma forma mais transversal ao longo dos anos quanto referente somente ao ano de 2020 então é um site que eu indico muito para vocês trabalharem com os alunos dá para trabalhar estatística dá para você regionalizar ali as suas pesquisas colocar locais específicos para saber como estão os focos de queimada e esse é um site que atualiza constantemente então as informações elas são muito ricas então esse daqui são dados trazidos pelo próprio INPE a respeito da série histórica tanto do bioma Amazônia quanto do Pantanal a gente vai ver que essa série histórica começou no ano de 1998 quando foram feitas as primeiras medições na Amazônia a gente vê que os focos já foram maiores mas a gente tem que sempre pensar pelo ponto de vista de que apesar de ter diminuído a maioria das vezes a gente não consegue retornar com essa mesma biodiversidade da região e aí a Ana daqui a pouco vai tratar com a gente aqui os motivos disso acontecer e aí relativo ao Pantanal a gente vê que em 2020 da série histórica a gente tem atualmente o maior foco o maior número de incêndios e a maior área degradada relativa aos outros anos então são situações muito preocupantes dá para trabalhar também com os números a gente trata claro do bioma Amazônia ali como uma floresta enorme muito grande enquanto que a área do Pantanal já é bem mais restrita Outro comparativo que dá para trazer aqui é o comparativo sazonal então a gente tem aí os focos de queimada e a identificação de quando eles mais acontecem então está diretamente associado a gente sabe aos períodos de seca mas dá para trabalhar isso com os nossos alunos então ali de junho até agora em outubro setembro a gente tem uma variação bem grande um aumento nesses números e aí a gente consegue ver ali no gráfico relativo ao Pantanal que é esse segundo a coluna em azul do mês de setembro a altura que chegou que passou dos máximos estimados já para esse bioma então nós colocamos aqui essa frase também que existem diversas alternativas que elas podem ser utilizadas para atenuar ou diminuir esses focos de incêndio mas que a prevenção ela é a principal delas então nesse sentido de prevenir vem a nossa educação nossos ensinamentos dentro ou remotamente nas nossas ulas de aula nós vamos colocar de forma bem rápida essa parte dos slides se vocês tiverem um interesse busquem aí na lei 12.651 de uma forma geral ela vai falar como quais as exceções que é permitido o uso do fogo vai falar das peculiaridades de casos e que sempre aí tem esse órgão fiscalizador que é a CISNAMA que vai trazer vai regular como isso pode ser feito então para atividade de pesquisa de agronegócio como isso pode ser feito tá bom então não vou me estender nessa parte e nós deixaremos ela aqui nas referências para que vocês acessem por último eu trago essa frase aqui para a gente finalizar essa parte da nossa apresentação os incêndios florestais eles são causadores de incalculáveis prejuízos para a nossa flora e fauna que compõem o ambiente assim também para o solo água na sobrevivência do ser humano e de outras espécies então a gente está falando aí de um impacto muito maior do que simplesmente é pensado bom agora nós vamos falar sobre toda a biodiversidade ameaçada por conta da perda do habitat causado por esses incêndios todo o ecossistema ele é prejudicado com as queimadas e dessa maneira a destruição da flora também vai resultar na destruição da fauna daquele ambiente a carbonização é a primeira consequência sentida pelo reino animal as espécies que não morrem de imediato elas podem sofrer ferimentos incapacitantes ou até mesmo letais nós sabemos que alguns animais a maioria dos mamíferos através do olfato pode sentir a chegada do fogo e assim eles conseguem fugir de forma mais rápida as aves elas são menos atingidas porque elas podem voar mas os seus ovos e ninhos são destruídos e a gente tem alguns mamíferos mais lentos que são mais atingidos como o tamanduá o bicho preguiça e os filhotes de todas as espécies que não conseguem fugir após o fogo com a perda desses habitats os animais podem morrer por falta de abrigo e também por falta de alimento aqui a gente tem uma foto de uma onça pintada no parque estadual do encontro das águas ela foi encontrada caída perto de um rio tentando buscar tentando fugir do fogo ela foi resgatada e está no centro de tratamento mas nós tivemos aí muitas outras perdas de animais incontáveis por conta desses incêndios florestais a diversidade pantaneira ela é gigantesca e aqui eu vou falar um pouquinho sobre algumas das espécies presentes no ambiente do pantanal nós temos aproximadamente nessa região pantaneira duas mil plantas identificadas aproximadamente 582 espécies de aves incluindo as espécies que estão ameaçadas de extinção a nível nacional e 132 espécies de mamíferos o pantanal além de ter essa diversidade gigantesca de espécies ele também pode ser considerado um importante refúgio para espécies ameaçadas de extinção a nível nacional que nós vamos ver agora com relação às aves catalogadas as espécies pantaneiras ameaçadas de extinção nós temos a arara azul grande a águia pescadora e o jacu de barriga castanha com relação aos mamíferos as espécies catalogadas ameaçadas de extinção a nível nacional nós temos a onça-pintada a jaguatilica o cachorro-vinagre o lobo-guará a ariranha o cervo do pantanal o tatu-canastra e o veado-campeiro de forma geral a cada incêndio nesses campos de altitude onde a umidade da vegetação é perdida e com esses incêndios toda a cobertura vegetal vai desaparecendo tornando essas regiões regiões de savana nós não temos muitos estudos aí relativos à fauna perdida com esses incêndios no Parque Nacional do Itatiaia por exemplo só em nove incêndios foram citados animais mortos e 50% desses animais eram cobras lagartos pássaros e pequenos mamíferos essa elevada mortalidade de cobras também foi observada nesses estudos outros estudos seguintes devem ser feitos para que a gente consiga dimensionar melhor toda essa perda da fauna e flora que acontece nessas regiões tomadas pelo fogo por esses incêndios que não estão acontecendo de forma no seu período natural e sim com maiores frequências e afetando assim toda essa biodiversidade que é perdida e essas espécies que são ameaçadas de extinção elas também acabam tendo uma dificuldade maior de poder migrar para outras regiões e tentar a sua sobrevivência a floresta ela é super importante para a manutenção da vida e toda a recuperação das funções ambientais de uma vegetação depende da qualidade e da saúde das árvores toda a floresta tem uma estrutura de espécies com diferentes funções ecológicas todas as árvores que nós chamamos de árvores clímax elas são árvores grandes que geram sombra para as demais formas de vida e elas têm um período muito, muito espaçado para poder chegar ao seu tamanho máximo algumas demoram até mil anos então a recuperação das funções ambientais de uma vegetação que é primária e que foi queimada geralmente pode demorar séculos para se recompor e um incêndio florestal numa região por exemplo como a Amazônica pode demorar décadas para se recuperar então nós estamos falando de uma perda na qual a recuperação não irá recompor toda a diversidade que nós tínhamos nesses locais e esses incêndios causam danos imensos e gigantescos para a nossa biodiversidade além disso além da fauna e da flora todos os micro-organismos do solo também são atingidos com essas queimadas os solos eles abrigam um quarto da biodiversidade do planeta e é um dos ecossistemas mais completos da natureza ele contém inúmeros organismos que vão interagir e contribuir com os ciclos globais que tornam a vida possível e toda essa riqueza de micro-organismos tanto vertebrados invertebrados insetos aracnídeos minhocas com a passagem do fogo todos eles acabam morrendo e aí afetando todos os processos importantíssimos que esses micro-organismos fazem para a manutenção de todas essas florestas uma das funções extremamente importantes desses micro-organismos estão colocadas aqui eles têm a capacidade de manter a sustentação e controle do crescimento de plantas eles fazem parte das relações simbióticas assimbióticas com as plantas e suas raízes são responsáveis pela ciclagem de nutrientes pela supressão de pragas e parasitas pela manutenção estrutural das camadas do solo pelas trocas gasosas e também pelo sequestro de carbono pela destoxificação do solo mantendo um solo rico em nutrientes e não o solo erosivo são responsáveis também pela decomposição de toda a matéria orgânica e também ajudam a regular os processos hidrológicos então os organismos que vivem no solo são extremamente importantes e também uma biodiversidade que está sendo perdida com as queimadas e esses incêndios como a Juliana tinha dito no início da apresentação esse tema ele é muito vasto então assim com muita dor no coração eu selecionei alguns itens para apresentar para vocês mas eu tentei fazer uma síntese de alguns tópicos relacionados com a química e a física da floresta amazônica logo quando eu comecei a ler e a pesquisar sobre esse tópico eu achei muito interessante porque na verdade eu estudei pouco química ambiental a parte de física ambiental também e eu já digo para vocês que eu fiquei encantada com a quantidade de pesquisas e estudos e essa pequena parte da dinâmica da floresta faz a gente pensar o quanto que é importante pensando na política de educação ambiental claro que nós temos que estudar o local o regional e o global mas o que o que se faz necessário hoje a gente trazer essa esse bioma né tão importante para a realidade dos estudantes para a nossa realidade também então eu vou apresentar alguns tópicos principais né características químicas e físicas para aguçar e a curiosidade de vocês para pensar num futuro próximo de trabalhos de projetos e por aí vai então vamos lá bem quando a gente fala em Amazônia a gente tem um órgão específico que é o IMPA né que é o Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas e ele é gerenciado pelo Ministério da Ciência Tecnologia e Comunicação Dentro do IMPA eles têm um 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 programa que se chama LBA que são estudos de grande escala da biosfera e atmosfera da Amazônia é um programa muito interessante porque ele tem uma quantidade grande de pesquisadores a maioria desses pesquisadores são brasileiros ele coloca aí 1.400 cientistas brasileiros e outros 900 pesquisadores de países Amazônicos e tem aí nações europeias instituições americanas ou seja é um conglomerado aí de cientistas que tem como objetivo pesquisar e estudar a Amazônia né o que eu coloquei a pesquisa que eu fiz foi basicamente os estudos do IMPA e desse programa LBA vamos lá vamos falar um pouquinho dos aerossóis né quimicamente falando dos aerossóis eles são misturas de líquidos sólidos e gases essas misturas contém partículas microscópicas e elas ficam dispersas em gases e no próprio ar atmosférico né pensando aí em poluição é mais fácil a gente perceber poluição das águas poluição do solo mas a poluição atmosférica como é ressalvando alguns exceto alguns casos né que a gente consegue ver é visível o céu poluído então fica assim a poluição atmosférica ela é deixada um pouco não é muito estudada com grande afinco como a poluição hídrica e a poluição do solo né então eu trouxe aqui é um tópico um pouquinho né falando sobre os aerossóis dentro das florestas né os aerossóis eles são biogênicos ou seja a própria floresta ela produz aerossóis esses aerossóis eles têm uma composição química vasta mas basicamente o que compõe esses aerossóis o que a gente chama de compostos orgânicos voláteis né que a gente vai falar um pouquinho deles além desses compostos orgânicos voláteis a gente tem dentro dos aerossóis biogênicos fragmentos de folhas bactérias esporos e outras partículas falando dos aerossóis biogênicos a gente vai falar um pouquinho eu destaquei dentro dos compostos orgânicos voláteis a gente tem aí uma série de compostos que a gente chama de terpenos né esses terpenos como os compostos orgânicos voláteis eles quando eles são emitidos para a atmosfera eles reagem eles sofrem oxidações fotoquímicas né aproveitando aí a radiação solar e eles formam outras substâncias outros aerossóis que a gente chama de aerossóis secundários falando ainda de aerossóis a gente tem aí os aerossóis antropogênicos que a gente destaca aí as queimadas que também liberam compostos orgânicos voláteis gases traços foligem e outros componentes então vamos falar um pouquinho dos terpenos né como é que os terpenos aí interagem com a atmosfera e com outros organismos bem 36% do carbono assimilado é emitido para a atmosfera como composto orgânico volátil nós temos aí uma quantidade muito grande de emissão global 1.150 teragramas de carbono por ano só pela floresta amazônica alguns mediam polinização e processos de defesa entre plantas e outros organismos tem um fato muito interessante aqui que é esse termo que a gente chama de talking trees que é a comunicação entre as plantas as plantas elas liberam alguns terpenos e esses terpenos eles servem como sinalizadores de ameaças por quê? porque alguns terpenos eles funcionam como repelentes então os terpenos aí tem um papel muito importante na comunicação entre as plantas então continuando falando sobre os terpenos eu tenho aqui uma tabela né bem tirando os terpenos vamos começar pela os compostos orgânicos de maior emissão que a gente tem aí o metano que vem aí dos pântanos que ele coloca aí ó uma estimativa global de 319 412 teragramas por ano e ele coloca aí o tempo de resistência dele em dias que é 400 dias o tempo de permanência de um componente no ar ele é fator decisivo aí para os mecanismos de poluição e reações químicas então vamos falar um pouquinho dos terpenos a gente tem aí dentro dos terpenos o isopreno como maior quantidade emitida que é emitido pelas plantas o isopreno ele é uma unidade básica do terpeno e tem aí a produção também dos monoterpenos pelas plantas que tem aí uma estimativa global aí pelas quantidades que nós estamos vendo em porcentagem em torno de o isopreno ele é um dos coves de maior emissão em torno de 44% e o tempo de permanência dele em dias na atmosfera é 0,2 isso depende muito de como que ele está reagindo e com o que que ele está reagindo temos aí uns exemplos de alguns terpenos liberados pelas plantas bem o isopreno ele é como eu já falei ele é a unidade básica dos terpenos aí pensando aí em química do carbono é uma ótima oportunidade para a gente estar resgatando aí algumas habilidades com relação à nomenclatura com relação às cadeias carbônicas a saturação e a insaturação das cadeias carbônicas e por aí vai então o isopreno ele é ele é liberado pelas plantas e ele também sofre reações químicas dentro das plantas dentro da biogênese das plantas e forma aí os outros terpenos temos aí uma afinidade a gente conhece aí o limoneno é um dos mais conhecidos e colocamos aí dois terpenos que é o Z-beta o cimeno e o E-beta o cimeno que temos aí uma oportunidade interessante para a gente trabalhar estereoisomeria temos aí dois estereoisômeros bem eu coloquei aqui esse esquema para falar um pouquinho do mecanismo de produção dos terpenos dentro das plantas né nós temos aí duas vias de mecanismos de biosíntese que vocês já conhecem para quem estuda a questão da botânica das plantas a questão da biogênese dentro da planta a gente tem aí eu vou falar brevemente né nós temos aí dentro do citoplasma mitocôndria a gente tem a via do melavonato né que segue aí essa rota de síntese e eu tenho aí o isopreno ele é produzido a partir do isopentil pirofosfato né o isopreno ele é a unidade básica de cinco carbonos a partir do isopreno eu sigo aí a rota de síntese e eu vou produzindo aí os outros componentes né até chegar no dez carbonos que eu tenho os monoterpenos monoterpenos é até dez carbonos aí eu vou seguindo para os terpenos mais pesados que são os sesquiterpenos e por aí vai na rota do citoplasma e da mitocôndria é o nosso organismo ele também tem essa mesma rota e a gente produz pensando aí em química orgânica química do carbono o isopreno ele é parentes são os parentes dos esteróis né eu posso chegar nessa rota de síntese via melavonato e chegar a produzir esteróis voltando lá para o cloroplasto eu tenho uma outra rota que é a rota do deoxilulose pirofosfato é que deoxilulose pirofosfato então vamos lá eu também produzo o isopreno e vou seguindo a rota de síntese até produzir fitol de terpenos e os carotenoides é interessante porque os carotenoides por que que eles são produzidos no cloroplasto os carotenoides são terpenos que dão cores aos vegetais um exemplo aí seria o glicopeno que é o que dá cor ao tomate né e temos aí outros componentes produzidos por essa rota até o final né e eu achei muito interessante trazer esse esquema para a gente rever um pouquinho a questão da biosíntese das plantas na produção de compostos de carbono ainda falando sobre os terpenos como já foi dito eles são produtos do metabolismo das plantas conforme o esquema anterior eles servem como repelentes são tóxicos para os insetos alguns insetos eles sintetizam feromônios a partir dos terpenos e como já foi dito eles executam aí a partir dos terpenos nós temos aí a comunicação entre espécies de plantas algumas das reações com os terpenos eles formam reagem com ozônio e formam formaldeído cetonas e de carbonilas reagem com hidrógeno formando carbonilas e reagem com nitratos formando carbonilas nitradas temos aqui um exemplo de uma reação envolvendo isopreno onde nós temos ali o RH seria a molécula de isopreno ela inicialmente reage com uma carboxila e oxigênio formando aí um composto oxigenado mais água aí temos aí também as semirreações na presença de composto nitrogenado né e por final temos aí a reação global temos o isopreno formando água e temos aí a formação de um formaldeído mais ozônio e água tem um inseto que é o besouro do pinheiro que ele usa os terpenos para alguns mecanismos o que acontece ele no momento da reprodução dele o que ele faz ele ingere os terpenos e ele produz três feromônios dois sintetizados por ele e o o mirceno que é um terpeno que ele ingere diretamente que é extraído da planta para controlar o número de machos então quando a população de insetos alcança um tamanho ideal a fêmea cessa a produção do feromônio e emite verbenona repelente de machos que a verbenona é um outro terpeno que ela sintetiza quando ela é atacada por um predador a larva da vespa do pinheiro ela levanta-se e libera da sua boca uma gota viçosa de repelente contendo terpenos como pineno e ácidos eu achei muito interessante essa questão dos insetos interagindo com essas substâncias então voltando a questão dos compostos orgânicos voláteis quando a gente tem na época da estação seca a gente tem com as queimadas uma alteração na composição da atmosfera aí eu coloquei essa imagem para a gente relembrar a composição do ar atmosférico eu tenho o nitrogênio e o oxigênio mais abundante e os outros gases nós chamamos de gases traço temos aí as quantidades deles e no ambiente pensando aí numa floresta com ambiente limpo a gente tem aí a concentração de compostos orgânicos voláteis pensando aí na última coluna em partes por trilhão né e pensando aí nessas mudanças com relação às queimadas os incêndios a gente tem aí um aumento uma alteração nessa composição da atmosfera principalmente contribui aí com o aumento dos gases do efeito estufa que seria o dióxido de carbono o metano os óxidos nitrosos e o ozônio vamos falar um pouquinho agora sobre os mecanismos algum dos mecanismos da produção das nuvens e das chuvas colocamos aí que a floresta tropical elas são potentes emissoras de vapor de água para a atmosfera e as nuvens elas têm papel fundamental na produção de chuva controle térmico e radiação atmosférica bem para a gente começar vocês perceberam que nesse material nós temos trazemos muitas imagens porque pensando em educação ambiental a sensibilização ela é muito importante tanto utilizando a sensibilização visual olfativa o toque isso é muito importante então nós trouxemos aí algumas imagens para estar inspirando vocês e essa imagem ela nós fomos testemunhas disso o céu de São Paulo no dia 19 de agosto do ano passado a gente começou a perceber que o céu começou a escurecer fora do normal parecia que ia chover e o céu escurecia aquelas nuvens escuras e não chovia mas aí o que aconteceu depois começou a sair algumas notícias e nós descobrimos aí o porquê desse céu tão escuro em pleno dia que pelas notícias nós o que foi colocado né qual seria esse fenômeno as queimadas que estavam vindo da região de Rondônia da região amazônica devido a intensidade a fumaça ela tem grande amplitude de distância né e elas vão percorrendo quilômetros e vão se espalhando até chegarem aqui na nossa região falando um pouquinho dessa dinâmica das nuvens né eu coloquei aqui uma imagem de um processo de formação de nuvens eu tenho aí um tipo de nuvem na verdade quando a gente fala de nuvens a gente tem aí uma classificação de nuvens essa nuvem grande e vertical ela é chamada de cumulonimbus que é uma nuvem típica de tempestade e é uma nuvem típica que é formada na região amazônica em época de queimadas além dos processos convectivos que ocorrem para se ter uma nuvem ou seja eu tenho o ciclo da água a água ela evapora e ela vai se movimentando de forma ascendente e quando chega a grandes altitudes numa determinada altitude essa água se condensa para formar a nuvem mas esse processo ele não é um processo ele não é um processo simples eu tenho aí vários condicionantes para eu ter a formação da nuvem essas condicionantes dentro da meteorologia a gente chama de forçantes né eu preciso aí para eu ter a formação da nuvem no movimento do ar eu preciso ter uma forçante o que que seriam essas forçantes as brisas marítimas os ventos as próprias ilhas de calor e as chamadas zonas de convergência que com influência da pressão aí eu tenho uma movimentação de ar e eu tenho aí o processo de circulação atmosférica então na imagem a gente vê aí na próximo da superfície ar frio e vento de um lado e do outro lado o ar quente e eu tenho aí uma série de movimentações aí a grandes altitudes para a formação dessa nuvem bem ainda falando das nuvens vamos lá como é que chove eu preciso ter nuvem e preciso que essa água ela retorne à atmosfera né como é que é esse processo é basicamente para eu ter a água em forma de chuva as gotículas de água dentro da nuvem elas precisam colidir entre elas e elas precisam as minúsculas gotinhas precisam se juntar para formar uma gota maior e essa gota ela tem que vencer os movimentos de ar e cair de novo em forma de chuva resfriar e cair em forma de chuva numa atmosfera linda por exemplo na região amazônica os próprios compostos orgânicos voláteis eles funcionam como núcleo de condensação de nuvens algumas moléculas elas ajudam aí nesse processo de colisão e coalescência para formar a gota da chuva nesse processo a gota ela atinge um tamanho ideal e ela cai em forma de chuva no momento que a gente tem chuva principalmente nas nuvens rasas aquele momento que na estação de chuvas a chuva ela vai limpando a atmosfera e ela vai devolvendo esses compostos orgânicos voláteis para o solo os pesquisadores chamam esse fenômeno de como se tivesse tendo um oceano verde na floresta ou seja os compostos orgânicos voláteis vindo das plantas sendo devolvidos para o ambiente em forma de chuva no período de queimadas o que acontece principalmente o carbono em forma de foligem o carbono elementar ele atua como núcleo de condensação de nuvens porém ele atua de uma forma mais negativa o que acontece ele não favorece a colisão e a coalescência das gotículas de água para formar uma gota maior e para formar a chuva as gotículas elas continuam menores ou seja por que a gente tem esse termo núcleo de condensação de nuvens no caso das queimadas elas favorecem a formação e a permanência de nuvens e diminuem a probabilidade de chuva então eu tenho aí um desequilíbrio no ciclo hidrológico e nesse desequilíbrio eu posso ter outros desequilíbrios principalmente a variação de temperatura a variação de radiação no processo de respiração e fotossíntese das plantas e por aí vai o último tópico nós vamos falar um pouquinho da radiação atmosférica eu tirei uma foto do céu daqui de Suzano de ontem né o céu estava muito bonito com nuvens né e vamos falar um pouquinho da questão do ingrediente aí do conceito de radiação atmosférica nós vamos falar um pouquinho de um conceito envolvendo a radiação atmosférica voltando a imagem do céu de 19 de agosto quando eu tenho queimadas incêndios florestais eu tenho aí uma interferência muito grande na absorção e na reflexão da radiação solar pelo espaço e pela terra então aí eu coloquei um artigo do professor Paulo Artacho que ele coloca que 60% da superfície terrestre é formada por nuvens e as nuvens elas interferem elas atuam na verdade no ciclo energético através de duas maneiras bem eu tenho dois tipos de nuvens as nuvens mais altas e finas elas transmitem a radiação solar e ao mesmo tempo bloqueiam a passagem de radiação infravermelha emitida pela terra e eu tenho as nuvens mais baixas e espessas que refletem a radiação solar de volta para o espaço então eu tenho esses dois mecanismos a radiação as nuvens baixas que refletem a radiação de volta para o espaço e as nuvens mais altas que refletem a radiação infravermelha para a terra esse processo de reflexão e transmissão é colocado como forçante radiativa e essa forçante na verdade o que ela é? ela é uma perturbação do equilíbrio energético incidente e da energia emergente do planeta ela é medida em watts por metro quadrado e por período também e ela pode ser positiva e pode ser negativa também as queimadas a liberação de fuligem ela atua como uma forçante radiativa negativa porque ela interfere aí nesse processo de reflexão e absorção que a gente vai ver no próximo PPT esse PPT é um exemplo de como acontece a absorção e a reflexão de radiação solar solar então eu tenho uma radiação solar em valor absoluto que é o 100 uma parte dela é absorvida pela estratosfera e uma pequena parte absorvida pela troposfera ou seja radiação solar que vem diretamente e eu tenho uma parte dela que vem diretamente também representada pela setinha vermelha né e uma parte dela que é difusa ou seja a radiação solar ela vem diretamente até a superfície e uma parte dela ela é refletida pelas nuvens as nuvens ela reflete uma parte dessa radiação e a outra parte ela espalha até chegar na superfície e a própria superfície ela acaba refletindo também uma parte dessa radiação esse processo aí de reflexão de radiação pelas nuvens a gente chama de albedo pelo valor 30 pela setinha ascendente aí o que é esse albedo o albedo ele é um coeficiente que ele resulta da radiação refletida pela superfície e a radiação incidente né vamos pensar num exemplo vamos considerar a mesma radiação incidente valor 10 então eu tenho uma radiação que reflete que é valor 1 então eu tenho aí radiação refletida pela nuvem 1 e radiação incidente 10 eu teria aí 0,1 ou 10% né quanto menor é a minha radiação refletida esse valor de albedo ele é menor significa que está tendo uma absorção maior né quanto maior for essa radiação refletida para a mesma radiação que é incidente é o valor do albedo ele vai ser maior ou seja o potencial de reflexão de radiação ele é maior nesse quadro ao lado aí a gente vê uma escala de albedo né a gente tem aí ó algumas nuvens que elas contribuem aí com albedo valor de albedo maior ou seja ela tem um potencial maior de refletir a radiação né e nas queimadas o que que acontece se eu tenho fuligem eu altero aí a composição da nuvem e essa nuvem ela perde a capacidade de refletir ou seja ela vai absorver mais radiação e ela absorvendo mais radiação eu tenho aí alterações principalmente nos mecanismos fotossintéticos das plantas elas precisam aí da radiação solar incidida diretamente e difusamente e se eu tiver aí uma alteração nesse albedo eu tenho alteração nos mecanismos fotossintéticos bem basicamente o que nós colocamos aí são essas questões é claro como a gente já falou nós queríamos abordar muito mais coisas mas o tema aí ele é muito vasto bom agora nós vamos falar sobre a questão da invasão de espécies exóticas em determinados ecossistemas é bom a gente ressaltar e lembrar que espécies exóticas invasoras são espécies que são capazes de ultrapassar as barreiras da colonização reprodução e dispersão desses ambientes estranhos e elas acabam se tornando invasoras e quando elas invadem esses ecossistemas elas afetam negativamente as espécies nativas tanto na parte vegetativa quanto na parte da fauna porque vai haver ali uma competitividade por alimento nutrientes reprodução e até territorial essas espécies exóticas elas tanto animais como vegetais elas são levadas a esses locais onde elas não são naturalmente encontradas com todos os habitats que estão sendo destruídos nesse tema que nós estamos falando das queimadas muitas espécies elas são obrigadas a migrar para outras áreas enfrentando perigos e incertezas da sobrevivência e aquelas espécies que não conseguem procurar outro local para se estabelecer como as plantas no caso e muitos outros tipos de animais eles acabam tendo a sua população reduzida e muitas vezes até extinta nós vamos falar um pouquinho sobre a invasão de espécies exóticas que está acontecendo no cerrado brasileiro é um bioma extremamente importante e a ocorrência natural de incêndios florestais nesse bioma ela é esperada quando ela ocorre de forma natural mas as queimadas elas têm se tornado muito comuns devido a atividades humanas com risco potencial de incêndio e tem alcançado as regiões úmidas do cerrado com maior frequência e isso acaba afetando e ameaçando toda a vegetação úmida do cerrado espécies exóticas tem aí um caminho aberto para poder invadir essa região uma das espécies invasoras muito comum que estão que está ocorrendo nessas regiões do cerrado é o porco selvagem essa espécie exótica ela tem um forte potencial para causar graves alterações na vegetação rasteira e no solo das florestas falando de outro tipo de região o parque nacional da serra da canastra é uma região protegida e ele abriga ali uma diversidade gigantesca de aves neotropicais e essa região da serra da canastra também vem sofrendo muito com os incêndios e as zonas úmidas do parque ela está também sobre a invasão desses porcos selvagens que conseguiram atingir as regiões altitudinais dessas unidades de conservação nos últimos anos então os incêndios florestais nessa região tem sido a principal ameaça dos ecossistemas da serra da canastra uma das aves neotropicais muito raras dessa região da serra da canastra e que também habita a parte central do Brasil no distrito federal é um pássaro tapaculo de Brasília essa espécie ela está em perigo de extinção por conta da perda de habitat e alterações do mesmo e justamente pela competitividade com outras espécies exóticas também de outras aves nós vamos ver agora no próximo slide as espécies exóticas invasoras mais comuns no Brasil é falando das plantas nós temos a jaqueira a goiabeira o bambu falando dos animais nós temos o mosquito da dengue o caramujo gigante africano o tucunaré a tilápia e os pardais que são aves que tem uma capacidade muito grande de migrar para essas regiões neotropicais afetando as espécies nativas que ali vivem como no caso é dessa espécie anterior que nós falamos é importante a gente ressaltar a capacidade destrutiva que ocorre pelo fogo afetando essas regiões e fazendo com que ocorra um desequilíbrio ecológico muito grande aonde a natureza esses ambientes não tem tempo para se recompor naturalmente e esse desequilíbrio ecológico que afeta tanto a vegetação quanto os animais tanto a fauna e a flora acaba sendo acontecendo acontecendo de uma maneira onde não haverá tempo suficiente para que esse ambiente possa se recompor e essas espécies acabam entrando em extinção as invasões biológicas elas estão entre as principais causas de perda de biodiversidade mesmo as áreas protegidas elas têm sofrido sérias consequências dessas invasões biológicas que são as invasões de espécies exóticas e como eu falei nos casos extremos a extinção local dessas espécies a ocorrência de espécies exóticas invasoras nessas unidades de conservação infelizmente ainda é pouco estudada mas existem dados secundários que permitem uma aproximação real desse problema para que a gente possa ter orientações e ações emergenciais de prevenção e controle nesses biomas nessas unidades de conservação de conservação tão importantes que abrigam uma biodiversidade gigantesca tanto de fauna e flora vou trazer agora um pouquinho sobre as considerações sobre os rios voadores então nós temos aí os rios voadores como cursos de água que são invisíveis e que eles são propelidos pelos ventos chamados aí de alíseos e que eles vão no sentido do oceano atlântico para dentro do Brasil no sentido da Amazônia e depois ali há um acúmulo de nuvens de vapor d'água que vai em sentido aos Andes então nós temos aí na nossa faixa equatorial a evaporação da água do oceano atlântico e aí nós temos acontecendo ao mesmo tempo aí na Amazônia tanto a evapotranspiração quanto a condensação de algumas nuvens que acabam levando essa umidade do oceano pelos ventos alíseos em sentido ao interior do nosso Brasilzão aqui na Amazônia chegando lá na Amazônia parte precipita e parte continua o seu caminho sentido ali ao Acre e aí a gente encontra uma barreira natural que são os Andes que acaba fazendo com que chova mais um pouco nessa região e o restante desse vapor d'água dessa água que vai se condensando vai ser levada tanto ao centro-oeste ao sul e ao sudeste do Brasil fornecendo grandes quantidades de água para essa região aqui nós temos a floresta como prestadora de serviço ambiental ou também chamado de ecossistêmico e aí esse termo é usado para dizer o papel de um bioma ou de organismos dentro de um bioma que vão ser úteis ao meio ambiente e que vão fazer com que a vida se dê de forma mais equilibrada aqui ao lado nessa figura é só para mostrar um comparativo muito interessante de um desses serviços ambientais que é feito então nós temos por exemplo lá na Amazônia uma árvore de copa com uma copa de 10 metros ela pode produzir até 300 litros de água por dia através da evapotranspiração enquanto que uma copa de tamanho médio de 20 metros ela produz até 1.100 litros de água por dia então é um grande serviço dessa água que é evaporada para a atmosfera e provoca esses rios temos aqui mais serviços ambientais e aí falando disso nós temos o comparativo aí entre as áreas em que nós temos a mata nativa e a área que nós temos áreas de pastagem nós sabemos que a a quantidade de água produzida pelas florestas e aí isso em milímetros aí vai chegar mais ou menos 3,6 a 4,2 milímetros por dia enquanto que nós temos aí no pasto as gramíneas que são mais superficiais então as raízes são mais superficiais a água captada é superficial e o que leva a uma menor quantidade de água e que gira aí no caso da evaporação no pasto numa média de 1 e 2,2 mais ou menos milímetros por dia no caso aqui do sequestro de carbono a gente tem os comparativos então uma floresta preservada capta muito mais carbono do que uma floresta devastada da mesma forma o oceano que é mais frio ele capta mais carbono do que um oceano que é mais quente então nós temos aqui os gigantes da chuva no mundo que são os países que mais produzem quilômetros cúbicos ao ano para chuva e nós temos o Brasil como recordista nosso país produz muita chuva muitos quilômetros cúbicos chegando a faixa de 15.200 enquanto que a Rússia que é o mais próximo que nós temos 7.800 e aí a gente vai caindo cada vez mais até chegar no Canadá que é 5.300 quilômetros cúbicos nós trazemos ainda aqui para mostrar para vocês as ODS é um assunto que é tratado no nono ano no terceiro bimestre que provavelmente vocês já tomaram parte aqui mas que pode ser retomado para aprofundamento ou recuperação mesmo desse conteúdo então nós trazemos aí as ODS são medidas transformadoras para colocar o mundo num caminho mais sustentável nós temos a agenda de 2030 que vai englobar esses objetivos de desenvolvimento sustentável os mais voltados na verdade todos são voltados no meio ambiente de uma forma ou outra mas os mais voltados para essa temática que a gente tem hoje são esses daqui fome zero e agricultura sustentável então acabar com a fome e alcançar essa segurança alimentar melhorando a nutrição promovendo uma agricultura mais sustentável água potável saneamento básico então é gestão sustentável das águas e que haja saneamento para se evitar doenças em todos os lugares para todas as pessoas o consumo e a produção mais responsáveis em que a população não entre no consumismo que acaba sendo grande parte do lixo produzido por nós ação contra mudanças globais no clima então a gente tem que tomar medidas para combater os impactos dessas mudanças que tem acontecido a vida terrestre então a proteção a recuperação e a promoção do uso sustentável dos nossos ecossistemas a parceria e os meios de implementação aqui que visa fortalecer e revitalizar as parcerias para o desenvolvimento mais sustentável de forma que todos unidos possamos melhorar a nossa qualidade de vida trazemos aqui os materiais de apoio nós temos aí dentro do nosso Google Drive muitos materiais então os textos que a gente usou de referência estarão lá algumas apostilas muito interessantes e a gente vai colocar tudo lá bem a Primavera X uma ação que foi lançada no ano de 2019 que ela se baseia numa ação colaborativa entre estudantes em que eles se organizam eles formam um time e a tarefa deles é resolver problemas ambientais essa ação ela é toda estruturada em missões os estudantes eles se reúnem eles avaliam o problema que eles têm na região deles e eles se organizam de uma forma em missões que eles têm que resolver esse problema é muito interessante porque essa ação da Primavera X ela trabalha muito a questão do protagonismo dos estudantes né do protagonismo da cidadania e resolver problemas ambientais da região é uma ação muito interessante para vocês estarem olhando e pensando aí numa forma de organizar uma atividade se baseando aí nessa lógica da Primavera X nós temos também aí a pegada ecológica que é uma atividade ativa muito interessante para ser realizada ela vai medir a exigência que nós fazemos do meio ambiente com as nossas atividades cotidianas de consumo então é um assunto bastante pertinente é uma atividade bastante pertinente para ser trabalhada pelo assunto que a gente tratou aqui relativo à educação ambiental no Currículo Mais nós temos vários materiais interessantes é uma dica importante que a gente deixa aqui e eu quero destacar esse Recicle City que é relativo a uma cidade e que os alunos conseguem entrar nas diversas regiões e ver os problemas ambientais que tem ali ver a geração de resíduo e depois eles conseguem responder um testezinho falando o que eles consomem de que forma eles consomem como eles tomariam uma atitude diante de determinada problemática e eles vão ganhando pontuações a partir disso eu sugiro que vocês deem uma entradinha lá para conhecer e por último a gente traz aqui também esse joguinho que ele está disponível no Google Play é um joguinho que eu instalei no meu celular chamado de bombeira e aí ele tem uma avaliação boa o que é jogo de fases onde o estudante tem que ir apagando fogo e salvando os animais que estão ali na região e a dificuldade vai aumentando cada vez mais é um jogo gratuito mas que aparece propagandas o que atrapalha um pouco a jogabilidade mas é um joguinho bem legal se vocês quiserem aí trabalhar com os incêndios florestais com os alunos de vocês por último nós trazemos aqui as nossas referências que foram bem extensas dessa vez como vocês podem ver e que vai estar disponível lá no nosso drive o primeiro comentário aqui vai estar o link do drive tá gente só para reforçar eu peço desculpa se em certos momentos vocês ouviram uma batucada que está tendo um vizinho que está mexendo na casa dele e a gente agradece muito a participação de vocês e pedimos aí que vocês não esqueçam de preencher a lista de presença que está aqui no link na descrição do vídeo muito obrigada pessoal pela participação de vocês esperamos ter contribuído com essa temática ela é vasta trouxemos aqui alguns tópicos e no material de apoio vocês vão encontrar muita coisa interessante até mais obrigada pessoal e como a Sarah falou é uma temática muito vasta que a gente trouxe hoje para vocês e tem diversos assuntos que abrangem aí toda essa temática de educação ambiental e sensibilidade muito importante para a gente trabalhar com os alunos trabalhando sensibilização mobilização e espero que vocês tenham gostado muito obrigada vamos agora para a nossa formação lá da EFAP gente tchau tchau para vocês peace